São Sebastião em um minuto! A abertura dos Jogos Regionais 2019 é nesta terça-feira. 40 cidades vão participar da competição que acontece pela segunda vez em São Sebastião e Ilha Bela simultaneamente. Corujão da Saúde zera a fila de exames de ultrassom. Mais de 2 mil atendimentos foram realizados. Com a demanda zerada, agora os exames passam a ser de rotina. Boracéia recebe obras de drenagem. A prefeitura trocou cerca de 30 metros de tubos na Alameda Mauá que registrava um alto índice de alagamento. São Sebastião conquista a primeira etapa do Hang Loose Surf Attack. Cinco vitórias garantiram o primeiro lugar para a cidade na primeira fase do principal circuito de base do país. São Sebastião em um minuto! A informação da cidade que não para de evoluir. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível!